E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, hoje é segunda-feira, dia do quê? Sabe? Hoje é dia da série Fundo Musical e tamo aqui pra trazer um fundo com esse visual novo, sabe por quê? Porque o tema de hoje é muito propício, 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 comenta aí, hashtag propício só pra mim nunca mais esquecer. Muito propício por quê? A gente vai falar sobre contextos e aplicações. Eu já dei muitas ideias de fundos aqui, já passei muitos fundos prontos, mas eu percebi uma necessidade, uma dificuldade de todos na aplicação das situações, tá? Uma situação não vai caber na outra, um tipo de fundo não vai caber no outro modelo de fundo. Então é muito importante você ter uma percepção rápida de contexto e é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. E antes de começar, mano, tem um link aqui na descrição, é o grupo da pré-inscrição pro projeto da Turma VIP, Turma Beta. Já tá rolando a Turma Beta e a galera tá recebendo aulas ao vivo, exclusivas, conteúdo tá top demais. Quer mais informações? Tá no grupo, são apenas 15 vagas, já tem uma galera na fila de espera. É tipo uma fila de espera, quando há bis inscrições, vão ficar abertas dois dias e só pra galera que tá nesse grupo. Então, entra no grupo aí e vê mais informações lá, apenas 15 vagas pra fevereiro, beleza? Bora lá, fundo musical. Então, contexto. Vamos passo a passo, parte por parte, pra vocês entenderem na prática como é que funciona a parada, como que a gente pensa na hora do raciocínio. Então vamos lá, ó. Fulano de tal começou a ministrar, começou a pregar, vamos pensar no contexto de igreja. Começou a pregar, o que a gente faz? A gente simplesmente joga um acorde híbrido. Deixa eu aumentar o padzão aqui pra você aumentar o volume no geral, né? Então, tenho essa opção de jogar o acorde híbrido. Por quê? Porque simplesmente o acorde, ele é aberto, ele não é poluído. Se eu fizer o acorde inteiro e segurar o pad, vai ficar muito gordo, é muita informação. E no começo é o começo, cara. Você tem que começar assim, ó. Um pouquinho, depois ir crescendo e crescendo. Crescendo e crescendo, crescendo e crescendo e crescendo, tá? Situações e situações. Mas na maioria do caso, toda vez que uma pessoa pregar a fominha extra, a pessoa não vai começar gritando. A pessoa não vai começar falando. Então, dá uma segurada na onda. Dá uma segurada na mão, cara. Dá uma segurada na mão. Fica um negócio mais de boa. De boa. Se o momento estiver pedindo menos intensidade ainda. Mais leve ainda. Tá, mas não dá pra ouvir. Cara, vai na onda. Você tem que entender o contexto que você tá. Aí sim, o palestrante começou a dar forma na pregação dele, na administração. Você tem que ir seguindo o que a pessoa que tá conduzindo ali tá fazendo. Então, a pessoa tá pregando. Deixa o like desse vídeo. Não é inscrito no canal? Se inscreve aí. Rumo aos 60 mil inscritos. Nos ajude. Se inscreva no canal. E dá uma olhada no primeiro link na descrição. É tudo uma beta. Vai lá, vai lá. E, consequentemente, conforme for passando, a intensidade da administração, do contexto ali, vai aumentar. Mas você tem que entender uma coisa. É que ao mesmo tempo que ela vai aumentar, ela vai cair de novo. Então, você tem que entender esses picos, mano. Imagina aquele monte de linha assim, ó. Aquele negócio do coração. É isso, mano. No fundo musical é aquela parada. Ao mesmo tempo que você tá aqui, você tem que tá aqui. 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 Porque não tem sentido nenhum eu tá fazendo um fundo aqui e o cara esgoelando. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Não tá, cara. Então, você tem que entender o contexto que você tá. Então, eu já passei muitas ideias de fundos aqui no canal e a galera tá com muita dificuldade de aplicar os contextos. Então, entenda os contextos que você está. Muita gente tá indo nos vídeos com uma proposta errada. Fazendo essa pergunta errada. Eu preciso aprender um fundo. Você não precisa aprender um fundo. Você precisa aprender a como discernir o contexto pra aplicar o fundo. Porque um fundo, mano, qualquer um consegue montar com dois acordes, com duas notinhas. Você só precisa entender o contexto, a hora certa de aplicar. E isso você vai conseguir fazendo na prática. Mas eu só vim aqui pra te dar um recado. Discirna, tenha discernimento dos contextos. Se vocês quiserem entrar em uma parte 2, mostrando na prática. Solta uns vídeos, assim, dos pregadores pregando e dando algumas sacadas pra vocês. É só deixar muito like e comentar. Thales, traz parte 2 que eu faço esse vídeo pra vocês. E vocês podem ajudar mandando link aí de pregações. Fala, Thales, e esse tipo de pregação? Aí eu vou saber. Link na descrição. Primeiro link na descrição do grupo da pré-inscrição da turma beta do mês de fevereiro. 15 vagas apenas pra inscrições. É isso aí, tamo junto. Deixa o seu like, não é inscrito, se inscreve aí, Deus abençoe. Valeu!